rapaz que danado é que cadê doca rapaz danado é que aquele homem foi um pelo amor de deus eu tenho olha a situação aí do do da minha melancia doca ô doca doca onde moleque foi parar doca rapaz ele tá bem bem porque ô bicho miserável ô doca rapaz eu vou esperar doca aqui um pouquinho aqui para recelir ai eu acho que aquilo é para a gente tá pergulhado aquilo é que acabou da peste ele botou o tatuagem pela essa na arancia e com uma cobre ele tá pensando que ele não vai comer manastra dele tá doido rapaz mas 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 eu acho que não sei se ele botar com a vizinha também por esperar e pergulhar aqui é patrãozinho pra curar rapaz eu acho que é ele patrãozinho ele foi pra curar olha olha mas 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 se por ele ele tá vim pra curando que de charão eu que ele tava pra curando que de anel de patrão fica comigo rapaz olha ele põe o cara pra pastoral arrumando assim mas nem é barrigo aí o negócio desse vim pra curar o cara rapaz que ele cabra o meio aqui é a aqui é patrãozinho da galinha que ele tá com cuidado tem anel e pra quem já está com cuidado tem anel e a quem de ouvidas mel e a quem de ouvidas olha 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 rapaz eita miserável rapaz paga quando você tem um bocado de tempo rapaz não 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 É porque eu não estava olhando na vinheta você. E parece que está bêbado? Não, não bebe coisa não. Rapaz! Está assim que o negócio está com um reboleixo diferente. Ixi, rapaz. Doca, eu quero deixar você aí. Eu vim aí para ver como está a questão das melancias. Está tudo que não quer que eu dê. Tá? Tá. E você sabe que essas melancias é tudo doce, não é? Não é melancia. Melancia é doce, doca, eu quero dizer. Melancia é doce. É melancia é doce. É melancia é doce, é o que eu quero dizer. Doca? Não, eu vim só para saber como está as coisas. É tudo bem, pai. Ninguém roubou nada, né Doca? Ninguém. Olha, eu não quero você comendo uma melancia dessa agora, Doca. Eu botei agora nas melancinhas tudo e botei GPS. Foi mesmo? Foi. Só encontra elas agora com um aparelhinho que eu tenho. É mesmo, rapaz. É, eu só não quero ninguém por aqui não. Então, se o cava comer ela, você arranja, arranja? Não, se o cava comer ela, eu sei quem comeu, sem me pagar. Ah, eu botei GPS em tudinho. É mesmo, amarelo, pai. Foi. E essas melancinhas, eu botei um produto também que elas embebedam, viu? Hum. Se comer, fica assim. É mesmo? Eu estou estranhando, Doca. Ah, Doca, rapaz, tenha cuidado. Então, bora, vamos cuidar. Vamos, bora para cá. Vamos, bora. Bora, bora, bora. Vamos para a gente cuidar. É, pai. Vamos, bora. Vamos, bora, aquele monte de vaca. Rotei embala, monte de vaca. Ah, mamãe. Olha, pai Tãozinho, eu escutei um comentário, pai Tãozinho, botão atrás do AGTS, na mananceia, rapaz. Eu, 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 eu. Mas ele lascou. Ele está pensando que eu sou otário. Eu arranjei para que um negócio untava. Um ato untava. Esse negócio de onde eu tenho que ficar. Peraí, meu anjão. Pai Tãozinho, ele que pega comigo. Pai Tãozinho. Pai Tãozinho. Pai Tãozinho. Ele está ferrado. Pai Tãozinho. Hum, não, ó, 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 ó ... Ó, 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 ó. Ôh, óh, 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 óh ... Óh, 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 óh. Óh, 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 távirateioffo perangi con nuestro átomo, óh, 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 óh Eu tô dizendo que é pra agulhar, pra que eles mergulharem, aqueles mares tá agulhados. Eu vou pra agulhar, pera-se. Será que ele não tá pera aí? Será que ele não tá pera aí, patrozinho, patrozinho? Será que aquele monte de vaca não tá pra escudir? Se tu vai... Ai, devala, monte de vaca! Eu vou comer, velha, cheia. Tem um negócio que a gente tá feio aqui. Vai, 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 feio aqui. Vai, 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 vai. Aqui agora. Aqui, ó. Ó, 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 ó. Eu vou comer. Eu vou comer. Vou pegar essa melhada aqui. Vou pegar essa melhada aqui. E vou comer agora a manhã feia, rapaz. Tá batando um ajo, ei, piachado. Vou comer a manhã feia. Eita, moleque! Esse já pego hoje. Essa bicicleta não passa não. Eu comi a filhota aqui com essa bicicleta não. Eu vou parar de comer amanhã. Vai dar um tipo de ferro comigo. Hum, rapaz. Mas o miserável disse que botou cachaça. E o rapaz, o miserável botou cachaça. Eu tô bebozinho, rapaz. Eu já tô bebozinho. O miserável botou cachaça nesse negócio. O miserável. Aí, levou. Levou. Eu tô bebozinho, rapaz. O miserável botou cachaça. Ainda bem que não tá pego aqui. Você não tá escondido dentro das matas. Hum. Só bebozinho. Vai tocar de bebo. Mas, 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 só que botar isso aqui. Se eu pegar pela aqui, me gerar botou cachaça. E agora, só cair e beber aquele perigo que a gente chegar aqui. Aquele mandibu chegar aqui. Eu já bebo aqui. Amarelo como cair. Hum. 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 O que você tá fazendo aí, doca? Rapaz, eu tô dormindo no sonho. Dormindo no sonho? Tu tá bebo, miserável. Não, não. Não, não. E essas, e essas, essas melancias aí, rapaz? É, mas, machixe o quê? Rapaz, você tá comendo minha... Não, rapaz. Você vai morrer bebo, viu? Porque eu botei cachaça em tudinho que é pra pegar os ladrão. Olha aí quem é os ladrão de minha melancia. Corra aí só com o pessoal pra eu ver. Corra com o pessoal. Deixa eu ver. Corra. Você tá é bebo, rapaz. Você tá bebo. Não, rapaz. Eu bebo não. Você tava roubando minhas melanchinhas, seu nóis. Rapaz, para aí, seu nóis. Rapaz, mano, caba de... Você tá roubando minhas melanchinhas, seu nóis.